Amém. 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 Amados irmãos e irmãs, neste momento nós apresentamos nosso coração a nossa mãezinha querida, Maria, nossa Mãe Santíssima. Amém. 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 o amor eterno, a graça de Deus e a salvação eterna. Dai-me a graça de ser discípulo de Jesus na santidade dos costumes, no cumprimento dos deveres, no zelo da salvação das almas. Transformai a minha vida em um santuário de virtude, onde Jesus seja o centro. Recebei ao Maria os meus votos e desejos e ofertai-os a Jesus. Quero que ele receba por vossas mãos os meus obsequios e por vosso coração o meu coração. Consagro-me, pois, inteiramente a vós e ponho-me inteiramente em vossas mãos. Em vossas mãos eu renovo as promessas do meu batismo. Renuncio ao demônio, suas obras, suas pompas. Em vossas mãos eu me comprometo a levar a minha cruz, obrigando-me a imitar-vos. Em vossas mãos eu deposito o propósito de ser fiel a Jesus, mais fiel do que tenho sido até agora. Ó Maria, eu vos escolho por minha mãe e mestra. Eu vos consagro tudo o que tenho e tudo o que sou. Eu vos dou o meu corpo, a minha alma, os meus bens, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. As minhas alegrias, as minhas dores, a minha vida, a minha morte, a minha eternidade. Disponde de mim como vos aprovér. Recebei este meu ato de amor. Quero ser vosso para ser de Jesus. Santa Mãe do perpétuo socorro, abençoai-me. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento da oração, eu te convido a rezar com fé. Iniciarmos esta oração pedindo que o Senhor venha em socorro das nossas fraquezas. Que o Senhor lute as nossas batalhas. Que o Senhor nos fortaleça. Esteja à nossa frente, enfrentando os nossos inimigos. Que o Senhor seja a nossa força. Que o Espírito Santo venha nos revestir da graça de Deus. E iniciemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Senhor, neste momento eu quero pedir o Teu Espírito Santo. Sobre mim e sobre todos os Teus filhos e filhas que rezam comigo. Revista no Senhor com a Sua armadura, com a Sua força. Para que nós também tenhamos força para enfrentar os inimigos. E destruir um a um, Senhor. Revisto-me da armadura de Deus para resistir as ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomo a armadura de Deus para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas. Oro em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevero a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, ilumina a minha cabeça, a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos e minhas emoções. Senhor, tomai-me por completo e que caia por terra todas as barreiras racionais para que eu possa entender a Tua vontade em minha vida. E eu te convido agora, amado irmão e irmã, para ouvir a Palavra de Deus na 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 7. Porque ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com que eu luto. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Amado irmão e irmã, vamos rezar com fé e confiança, deixando o Senhor tomar a conta da nossa vida. Que o Senhor vá à frente das nossas batalhas, na nossa família, na nossa saúde, no desemprego, no trabalho, nas questões financeiras, Senhor. Tome conta de tudo. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escuro de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graza ao meio-dia. Caiam mil homens à minha esquerda, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Porém, verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará à minha vida, porque aos seus anjos Ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos para que eu não tropeça em alguma pedra. Sob serpente e víbora andarei, calcarei aos pés o leão e o dragão, Pois que se uniu a mim, eu te livrarei e o protegerei, pois conhece meu nome. Quando você me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei ao seu lado, ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo neste momento vem sobre todos nós. Nós nos sentimos protegidos pelo Senhor, revestidos da graça e da glória de Deus e prontos para enfrentar as batalhas. O nosso coração se alegra, exulta no Senhor e nós rezamos neste momento. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para o seu pobre servo. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurados todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso, cujo nome é Santo, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a mim, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua face, todos os que vos odeiam. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus inimigos, empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro, brandi a lança e sustai meus perseguidores, dizei a minha alma, eu sou a tua salvação, então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Senhor, neste momento eu apresento ao Senhor todas as barreiras, todas as muralhas que se fazem presente em minha vida, todos os obstáculos intransponíveis que eu tenho, Senhor, e como eu quero, como eu te peço, Senhor, dai-me forças, dai-me forças para enfrentar, e que com a tua força, cada uma destas muralhas caiam por terra. Senhor Jesus Cristo, peço-te humildemente que venha em auxílio a minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajuda-me neste momento de angústia e provação em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo. E assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vida, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo, derrube agora, Senhor, neste momento, todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento as muralhas de praga ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas de ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, bancarrota, luxúria e preguiça que tem amarrado o meu coração. As muralhas de intriga, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. As muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego, de trabalho, empecilhos nos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. As muralhas das doenças da alma que tem atravessado várias gerações de suas famílias, especialmente as práticas que são abominação, abomináveis aos seus olhos, Senhor. Como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contendas entre irmãos, a homossexualidade, prostituição, dependência de álcool ou drogas, hipocondria e língua mentirosa, as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, sejam de qual origem forem, as muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais, sejam elas de que origem forem, as muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver, toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade, que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo Seu preciosíssimo sangue redentor. Apresento, Senhor, todas as intenções do meu coração neste momento, todas as muralhas, tudo aquilo que me impede de ser feliz, de ter uma vida próspera, de ter vida plena, de estar contigo, tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Senhor Jesus Cristo, pelo Seu santíssimo nome e o Seu preciosíssimo sangue e pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento. Eu aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo, renuncio a Satanás e a seus demônios e suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida, física, emocional, espiritual e financeira. Assumo e recebo em Seu nome um novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que Jesus Cristo é o meu único Salvador com o Pai e o Espírito Santo. Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, o Senhor quer realizar maravilhas em nossa vida, o Senhor quer destruir todo o mal, o Senhor quer nos livrar. Neste momento eu te convido com o seu coração ainda em oração, rezemos juntos. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós, como nós esperamos em Ti. Senhor, ouvi a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, neste instante o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor realiza maravilhas em nossa vida. Através da oração, nós alcançamos o coração de Deus e recebemos as graças que tanto desejamos. O Senhor é bom. Deus é grande, é misericordioso e não se esquece de você. Eu te convido a rezar esta oração todos os dias da sua vida. Sempre que possível, reze esta oração. Peçamos que o Senhor venha sobre nós e transforme a nossa vida. Neste momento, eu quero te convidar para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus que ilumina o nosso coração, a palavra proclamada hoje, tem o propósito de nos levar a uma mudança de vida. Portanto, vamos abrir nosso coração e deixar Deus falar conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra do Senhor nos traz muita alegria. O meu coração fica muito feliz de ouvir e de poder proclamar essa palavra sabendo que este é o Jesus que eu creio. Este é o Deus que eu adoro. Este é o meu Senhor. Ele não se preocupa com as regras, com as leis. O que Jesus se preocupa é em cumprir a vontade do Pai. É de cumprir com a sua missão. É de derramar misericórdia sobre nós. Amados irmãos e irmãs, se você necessita da graça de Deus, peça ao Senhor. Ele virá ao teu socorro. O Senhor é compassivo, é bondoso. O Senhor é misericordioso. Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Se você precisa, clame, peça. Todo aquele que pede, recebe. Se você necessita da graça de Deus, peça a graça de Deus e o Senhor te dará. Não tenhas medo. Não tenhas medo de rezar. Reze, insista, peça. Não existe barreira, não existe obstáculo para a graça de Deus. O que é mais importante? Salvar uma vida ou deixá-la perder? É isso que Jesus pergunta. Nós também precisamos levar isso na nossa vida para os irmãos que necessitam de nós. O que é mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o mais importante para nós. Se nós não fizermos isso, amados irmãos e irmãs, as pessoas à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas por quem nós rezamos, vão perecer, vão morrer. Nós precisamos salvar vidas e uma vida se salva com o joelho no chão, com o coração prostrado na presença de Deus. Uma vida se salva rezando. você é convidado a rezar, a pedir que esse Jesus realize curas, milagres, prodígios e sinais dentro da nossa casa, junto à nossa família. Este é o Deus que eu creio. Este é o Jesus que eu acredito. Aquele que vem e que acha mais importante curar, que acha mais importante salvar uma vida do que deixar ela de lado. Jesus sempre vai ser o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele é mais preocupado com aquela ovelha que fugiu do que com as 99 que ficaram no redio. Porque, irmãos e irmãs, Jesus nos ensinou que haverá muito mais festa no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de conversão. Eu sou o pecador. Não me orgulho de dizer isso, porque o pecado é motivo de vergonha. Mas eu sou o pecador, portanto, merecedor da graça de Deus. Eu quero, eu preciso, eu peço e o Senhor me dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo os ilumine, que o Senhor derrube todas as barreiras, todas as muralhas da sua vida. Eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Clique nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo no YouTube e inscrever-se. Fazendo isso, você fará parte da nossa comunidade de oração. Pessoas que rezam umas pelas outras. Pessoas que dedicam um tempo da sua vida para rezar pelos irmãos. Se você rezou comigo, gostou desta oração, clique no botão gostei para ajudar o canal a se desenvolver mais. Compartilhe esta oração nas redes sociais. Isso é importante. Envia no grupo da família, dos amigos, envia para todo mundo para que nós possamos levar a oração para as pessoas e, consequentemente, levar as pessoas a Deus.